Olá, boa tarde pra você ligado aqui na Band Rio. O carnaval tá chegando e hoje a gente começa a fazer aquele esquenta aqui no Band Folia pra esse que é o maior espetáculo da Terra. A gente vai acompanhar os personagens que fazem o carnaval acontecer, mas que ficam nos bastidores. E durante a semana, os detalhes dos enredos das escolas de samba da série Ouro que vão desfilar na Marquês de Sapucaí. Mas antes, a gente não podia deixar de falar desse palco sagrado que completa 40 anos de história em 2024. Foi no sambódromo que os desfiles das escolas de samba se consagraram e viraram esse grande espetáculo que o mundo todo para pra assistir e aplaudir. E olha, muita evolução em quatro décadas, viu? Pra fazer bonito, as escolas de samba precisaram se modernizar. A Laila Lack vai mostrar agora na reportagem como foi a construção do sambódromo e também as curiosidades que cercam a Sapucaí. Solo sagrado do samba. Passarela de asfalto onde todos os anos desfila a magia do carnaval. Um projeto ousado, anunciado em setembro de 1983 pelo então governador do Rio, Leonel Brizola, pra ser entregue meses depois, já no carnaval de 84. Eu e o Mazinho, meu marido, ajudamos a construir a passarela do samba. Há 40 anos, o sambódromo da Marquês de Sapucaí passou a ser o palco do maior espetáculo da Terra. A escolha do endereço não foi por acaso. Em 1978, quando eles ainda aconteciam de forma itinerante, a rua, que se tornaria a avenida, já tinha recebido os desfiles. A gente está aqui na antiga região da Praça 11, onde circularam muitos bambas, como todas as tias baianas, como tia Ciata, como tia Bibiana, Ismael Silva, Paulo da Portela visitava. Você tinha diversas casas de santo, de Canomblé, de Omolocu, de Umbanda, que tinham aqui. Então, quer dizer, o fundamento do samba é localizado nessa região. Assinado por Oscar Niemeyer, o arquiteto chegou a chamar de modesta a própria contribuição na construção do sambódromo, onde o cinza do concreto é mero coadjuvante para a explosão de cores das verdadeiras protagonistas do carnaval. O monumento que todo mundo conhece quando pensa na Sapucaí fica na Praça da Apoteose, projetada para ser um centro cultural. Um imenso arco de quase 30 metros de altura tem as curvas próprias de Niemeyer. E um significado que, bem, ninguém sabe ao certo qual é. Quatro décadas se passaram. E até hoje a Escola Unidos do Cabo Sul se orgulha de ter sido a primeira a vencer no novo sambódromo, bem no dia da inauguração. Nosso desfile foi antes do especial, a apuração antes do especial, então a primeira campeã fomos nós. Estava aqui com muita honra e fui campeão, com muito prazer. Aos 90 anos e gingado de sobra, Iba Nunes lembra desse momento como se fosse ontem. A inauguração foi muito bonita, porque a Bete Carvalho tinha bastante seguidores, então veio Nelson Cavaquinho, veio o pessoal de Mangueira. O desfile foi maravilhoso. Eu trago na memória toda a vida, não vou esquecer nunca mais. 700 metros de extensão, num percurso que se agiganta na presença das escolas de samba. Eu conheci dois personagens super emblemáticos do carnaval que merecem muito destaque aqui no programa, viu? O Machini, ele que é o síndico da Sapucaí, tem todas as chaves do sambódromo. E o Vanderlei, a voz que faz a Sapucaí tremer antes do desfile. Vamos conhecer melhor agora os dois na reportagem. O síndico da Marquês de Sapucaí. O único que tem todas as chaves do sambódromo e guarda os segredos de todas as escolas. José Carlos Farias, ou melhor, Machini. Mais uma hora, graças a Deus. Mais uma hora, estamos vivos. O apelido, aliás, vem do samba, de uma viagem à França na década de 90, quando ele ainda era passista da Beija-Flor de Nilópolis. O francês, Nidio Sambano, falou que eu era la machine des samba. Eu perguntei, o que é isso? Machini, lá no Brasil, é máquina. Então, você é uma máquina de samba. Aí, quando eu cheguei aqui no Rio, meu nome já estava estourado. Machini vive metade do ano em Guaratiba, com a família, e metade sozinho aqui na Sapucaí. É nesse quartinho, no Setor 3, que ele mora de novembro a maio, para coordenar a montagem e a desmontagem do palco do maior espetáculo da Terra. E eu comecei aqui como faxineiro. Eu varia todo o sambódromo, eu varia as arquibancadas. Aí, começou, as escolas começaram a ensaiar. Não tinha ninguém com a bandeira de tomar conta. Aí, foi quando eu virei o xíndico da passarela. Os ensaios para o grande dia começam ainda em novembro aqui na Sapucaí. Sempre de madrugada, assim, meio que secretos mesmo. Comissão de frente, casal de mestre Salle porta a bandeira. E o único que acompanha de perto, antes do desfile, é o Machini. Mas eu já adianto que ele guarda tudo a sete chaves. Machini, um segredinho não dá para contar? Não tem como. É senhor de cada escola. Só em fevereiro, então. Há personalidades do carnaval que a gente pode até não conhecer o rosto. Mas eu duvido que você nunca ouviu essa voz. Atenção, Sapucaí! No carnaval da série Ouro, a Bande está aí. Essa é a voz oficial dos desfiles na Marquês de Sapucaí há 12 anos. Quando o Vanderlei Ramos entra em cena, é sinal que a próxima escola está prestes a começar o desfile. Atenção, Bande Folia! Equipe técnica Amanda Martins e João Fraga. Fique com eles! Vanderlei também é o locutor oficial da Viradouro. Profissão que ele começou há 60 anos em um supermercado em São Gonçalo na região metropolitana do Rio. O bordão, aliás, foi uma adaptação dessa época. Esse Atenção, Sapucaí, eu adaptei, né? Porque eu já fazia desde os 18 anos, 19 anos, eu fazia, eu utilizava o Atenção. Só que eu dou uma inflexão. Atenção! Sapucaí! Aquilo gera uma comoção geral. Tem gente que se assusta e xinga a minha mãe. Vanderlei fica numa cabine na frente do primeiro recuo da bateria, ao lado de uma mesa de som que faz essa voz ecoar para todos os setores do sambódromo. Posso quebrar o braço, posso escorregar, machucar o joelho, que tem umas dores de nervo ciático, mas não posso perder a voz. Em comum, Vanderlei, de 76 anos, e Marchini, de 67, tem o desejo de nunca deixar o Carnaval. Eu não sei até quando o Pai do Céu vai me deixar por aqui. Então eu vou aproveitar o máximo que eu puder e pensar que amanhã é outro dia. Eu peço a Deus para me sair do Sambor, carregado, morto, porque aqui é minha paixão. E agora é hora de mostrar os profissionais que fazem os figurinos luxuosos dos casais de mestre-sala e porta-bandeira e também aqueles acessórios que são indispensáveis para dar mais conforto e beleza ao bailado na avenida. É um trabalho impecável dos estilistas do ateliê Aquarela Carioca e do artesão Paulo Pobletti. Uma performance que hipnotiza a Marquês de Sapucaí. Pela dança e pelo figurino do casal de mestre-sala e porta-bandeira. Alta postura, acabamento perfeito e muito luxo. Afinal, a roupa faz parte do julgamento dos jurados e vale ponto para a escola de samba. Compõe geralmente a pluma que a gente gosta de usar a pluma. Tem escola que gosta de usar um fazão albino que é mais caro. Tem o fazão rignec que é mais barato e tem o fazão leide que é intermediário. A maioria das escolas gostam de usar o fazão albino que custa em faixa de R$35 uma pena. Tem escola que compra R$4 mil penas. Pedrão e Leozinho do ateliê Aquarela Carioca assinam as fantasias de 18 casais entre grupo especial e série ouro. São eles que colocam em prática o que foi idealizado pelo carnavalesco. Muitos carnavalescos até samam para conversar. Tem o lado da prática e tem o lado de quem vai vestir. Será que a porta-bandeira tal vai ficar bem? Aí eu falo, não adianta botar a capa nesse mestre de sala que ele não sabe dançar de capa. Não adianta botar a bota porque ele prepara esse sapato. Às vezes atende também as preferências e os dois cada um. O peso do figurino da porta-bandeira geralmente varia entre 15 e 30 quilos. O ateliê carrega verdadeiros tesouros em formato de fantasia. O que muita gente nem imagina é a operação de segurança que é montada no dia do desfile para retirar os figurinos daqui. Tem van, seguranças e até escolta. Afinal, as fantasias podem valer até 200 mil reais. Quando entra minha fantasia na avenida, assim, é de muita emoção mesmo. Eu começo a agradecer, agradeço o Leonardo, agradeço a minha equipe também. É muito, muito gratificante. carregar o pavilhão da escola não é tarefa simples. Para dar mais conforto às porta-bandeiras, Paulo Pobletti se especializou e ganhou uma nova profissão. Ele é o responsável por confeccionar 70% dos acessórios dos casais de mestre-sala e porta-bandeira do Carnaval. Mastro, ponteira e outras peças que dão mais comodidade e beleza. Eu vi uma carência profissional de coisas mais detalhadas, mais perfeitas, entendeu? Aí, eu comecei, aos poucos, vendo essa falta. A princípio, eu não estava pensando nisso. Só estava pensando em ajudar. Vamos fazer isso aqui, de repente consigo fazer isso aqui melhor. Mas aí, fui começando a vir pedidos. Paulo sempre testou as criações em casa, com a filha, a porta-bandeira Amanda Pobletti. Acho que virou uma, realmente, uma joia que as portas-bandeiras querem ter. E cada uma pode ter o seu personalizado, se transformou numa coisa além. O talabarte é esse cinto aqui, que funciona como um apoio para o mastro com a bandeira. Aliás, só ele pesa entre 500 e 900 gramas. Tudo aqui é feito personalizado, de acordo com a altura e, claro, o gosto da porta-bandeira. Isso vai ficar para o meu legado. Aí todo mundo vai saber um dia porque quem fez isso foi o Paulo. E é bom deixar uma uma marca boa, uma coisa que foi feita em pró do carnaval. A gente faz uma rápida pausa, mas não sai daí que o Bandfolia volta já já. Estamos de volta com o Bandfolia. E você sabe como os carros alegóricos são produzidos e como são fabricadas as sandálias que as musas e passistas usam na Sapucaí? Dois personagens que a gente conhece agora são mestres nesses quesitos. Nildo Parins considera como arte o trabalho com as ferragens e seu Pedro, o mago das sandálias, garante que ninguém fica descalço na passarela do samba com os sapatos dele. Vamos assistir. A arte das ferragens. Aquela que dá vida aos carros alegóricos. É nesse momento que o trabalho dos ferreiros de Parintins no Amazonas ganha forma. Nildo Parins desenvolve essa arte há 30 anos e em 1998 trouxe para o Carnaval Carioca. Quando o presidente ou o diretor de Carnaval dá o sinal com o alerta para vir para o Rio na mesma hora pega o avião e parte o Rio. É um trabalho que eu acho que a parte técnica de um carro alegórico é a ferragem, a alma do carro alegórico. Tudo depende da ferragem, que eu costumo falar vida ao ferro, que é onde entra a nossa parte técnica de Parintins que é o movimento robótico. O trabalho começa a partir da ideia do carnavalesco. Os ferreiros reproduzem uma maquete para testar os movimentos. Se ela for aprovada é feita em um tamanho real, aquele que a gente vê na Marquês de Sapucaí. Que é uma coisa simples para a gente que é tubo por dentro de tubo, de engrenagem, por dentro de engrenagem, até a catraca de bicicleta a gente pode fazer o nosso movimento para dar o show. Nildo passa cinco meses em Parintins e sete no Rio de Janeiro. Neste carnaval, ele se divide entre Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Porto da Pedra e Unidos de Padre Miguel. No dia do desfile, o trabalho continua. Quando o símbolo da escola se move, o boneco levanta o braço e qualquer estrutura do carro alegórico se mexe, é porque uma equipe de 70 pessoas faz acontecer. Fico numa coordenação geral, 70 pessoas que mandam a vida nos bonecos, nos giratórios, ensaia aqui no barracão, faz dois, três ensaios, combina com a galera, entendeu? Cada movimento, sua plaquinha lá, lado direito, lado esquerdo, mexe com o direito, mexe com o esquerdo, né? E no dia dá tudo certo. São 25 minutos metendo força nos mecanismos, né? Se por um lado o Nildo dá movimento aos carros, outra personalidade do carnaval dá estrutura e conforto para quem vai atravessar a Sapucaí no chão, sambando. A referência nesse quesito é Pedro Alberto Augusto da Silva, o mago das sandálias. Pelas mãos dele saem os calçados das passistas e das musas da Sapucaí. mineiro de Juiz de Fora, veio para o Rio de Janeiro com apenas 15 anos. Fez seu nome no carnaval carioca há quase 50 anos. Olha, é boca a boca mesmo, né? Você vai ficando conhecido, aí uma pessoa fala para a outra, aí você vai crescendo, entendeu? A ponto de a gente não estar pegando pedido mais. Não tem condições. os calçados variam entre 250 e 700 reais. Pedro não abre mão da qualidade dos materiais e garante. Sambista que usa o calçado dele não fica descalço na Sapucaí. primeiro uma boa palmilha, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a alma de uma sandália. E depois, uma boa forração no sapato. Você não pode pensar num material mais ou menos, porque se rasgar, é teu nome que está sendo rasgado. Se rebentar, é teu nome que está sendo rebentado. aqui nós trabalhamos com pneu, a minha sandália, toda ela. Isso aqui é um pneuzinho, pra aguentar. Olha a grossura da sola. Imagina essa sola aqui, isso e isso aqui. Ninguém faz. Nós somos o único. No carnaval de 2024, o mago das sandálias deve entregar mais de mil calçados, isso só aqui no Rio de Janeiro. E olha, tudo personalizado, tamanho, tipo de salto, cor, eu já garanti a minha sandália, claro. Seu Pedro, agora eu quero saber, será que dá tempo de aprender a sambar até o carnaval? Basta colocar minha sandália no pé e arrumar uma escola de samba que você já é uma passista. Oba! E quem precisa de um bom salto pra reinar e sambar muito na Sapucaí são elas, as rainhas de bateria. Eu bati um papo com a Tati Rosa da Acadêmicos da Rocinha da Série Prata e com a Evelyn Bastos, rainha da Mangueira do Grupo Especial. Vamos ver! Elas são soberanas, encantam a Sapucaí. Donas do cargo mais desejado do carnaval. É indiscutível a força e o poder das rainhas de bateria. Um posto cobiçado, ocupado há anos por muitas celebridades, mas cada vez mais pelas joias das comunidades. Tati Rosa é cria da favela e há três anos rainha de bateria da Acadêmicos da Rocinha, escola da Série Prata que desfila na Intendente Magalhães. tem diferença porque a comunidade se reconhece naquele lugar. Então, não é só aqui na escola que eu encontro os componentes, é subindo. Quando eu estou indo para casa, quando eu estou descendo, quando eu estou ali no rolê, eu encontro a galera da comunidade que me abraça e então essa aproximação, eu sou acessível a ele. A história da Tati com a escola começou desde pequena, quando ela desfilou pela primeira vez na ala mirim. Depois foi passando para a coreografada, ala da comunidade, até que se tornou passista e em 2022 alcançou o cargo mais desejado do carnaval. E uma vez eu vim no ensaio. Quando eu vim no ensaio, eu me encantei. Eu não sabia como fazer para participar daquilo, mas eu sabia que aquilo me provocava umas sensações que eram diferentes. O ritmo, a dança. O maior desejo da Tati é ser rainha na Marquês de Sapucaí. Sonho que Evelyn Bastos cria de outra comunidade, realizou com a estação primeira de Mangueira. Ela foi da ala mirim, passista e musa, até que recebeu o convite para estar à frente dos ritmistas da Verde Rosa. É diferente. A rainha que vem de comunidade é diferente. É diferente porque ela cresce com samba nas veias, sabe? Muito mais do que no pé nas veias. Ela vem com um dendê assim a mais, sabe? Um toque especial. É ancestralidade. É espiritual. Evelyn é rainha de bateria da Mangueira há 10 anos. Reinado, que ela sempre sonhou em conquistar. E em 2023, ela aceitou um novo desafio, o de formar os novos sambistas da Mangueira do Amanhã. A gente tem uma linhagem hoje na Mangueira que é toda da Mangueira do Amanhã. A rainha de bateria, o intérprete, os mestres de salas, os dois mestres de bateria. Eu fico arrepiado, é só de falar. Agora a minha função, e eu conto muito e eu tenho muita ajuda desses artistas hoje que estão na Mangueira, que vieram da Mangueira do Amanhã, que também são de favela, de subor, e eu conto realmente com eles, eu tenho esse pervor deles da gente formar o futuro da Mangueira. A gente quer daqui a X anos ver uma linhagem artística como essa atual. As histórias de Tati e Evelyn se parecem com as de muitas meninas que sonham em um dia serem rainhas de suas comunidades. Se antes elas tinham inspirações, hoje elas são. Eu amo ser inspiração e eu tenho essa responsabilidade, né? Porque é uma grande responsabilidade. E eu fico muito feliz e honrada de poder hoje ser representante da minha comunidade e à frente da bateria da escola que tem o nome da minha origem. Quando eu fui crescendo no samba, quando eu fui vivendo o samba ainda criança, eu não queria ser as princesas que eu via nos desenhos. Eu queria ser uma rainha de bateria. Ver o olhar das crianças quando me vê em cena me transforma e me faz ter certeza de que eu estou no caminho certo. Porque a gente precisa de respostas. Eu acredito que não existe a resposta mais pura e mais ingênua do que o olhar de uma criança para você. E faltando uma semana para os desfiles na Sapucaí, é claro que as fantasias já estão prontas e os troféus das campeãs também. Eu conheci dois artistas essenciais para o carnaval, Vitor Vime e Tarso Torles. Vitor do Vime faz questão de carregar no nome a matéria-prima que aprendeu a manusear com habilidade. Vime, haste flexível que depois de ser descascada e seca, é usada para fabricar móveis e também as fantasias do carnaval. Com apenas 14 anos, Vitor aprendeu com o pai a arte de transformar o material. E lá se vão 40 anos de experiência. Meu pai tinha fábrica, as lojas, a gente fazia cadeira. Como meu pai foi descoberto no carnaval, acho que foi Fernando Plomplona, Alindo Rodrigues. Aí esse Vime, que é a matéria-prima, e o Vime vem da onde? Vem do sul, vem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente põe na água, tem uma técnica e transforma nos esplendor, nas armação, nas alegoria do carnaval. Cada ala com 80 esplendores como esse demora mais ou menos uma semana para ficar pronta. O Vime dá toda a estrutura que a fantasia precisa antes de ser forrada. Essa aqui está pronta para ser entregue ao barracão. Vitor se divide na coordenação de dois ateliês e uma equipe de 20 pessoas. Um trabalho que na avenida fica escondido, mas que é essencial para dar o volume na Sapucaí. O material chega preto, a gente bota no forno, ele tira a casca dele e põe ele na água, um tonel grande na água, para ele dar a forma do que a gente quer fazer, dos desenhos que os carnavalescos mandam. Os figurinos, eles mandam, os bolsos, e a gente executa e manda para eles decorarem. Aí entra a parte da decoração, dos aderecitos, a maior alegria. É assim, é uma alegria tanto, um respeito que eu tenho pelas escolas de samba, um respeito que eu tenho pela minha profissão, que eu gosto de fazer, dar frutos, é isso que eu gosto. E eu fico muito feliz mesmo quando eu vejo meus trabalhos na avenida. A habilidade de usar as mãos para moldar também fez a carreira de outro artesão fundamental para o carnaval. Tarso Torlécio, Jesus, usa argila para fabricar o maior símbolo da coroação de uma escola campeã. Há 22 anos, é ele quem produz os troféus do maior espetáculo da Terra. O Sádio Esculpia, olha só, já vem comigo de outras vidas, já trouxe, eu apenas desenvolvei, desenvolvi, porque eu fui no Parque Laje, eu fiz, tipo assim, aulas de escultura, eu fiz belas artes para pegar um diploma, eu fiz curso, mas aí é o seguinte, quando eu chegava no lugar para fazer e todos os professores, ele dava aula em todos os alunos e ele chegava perto de mim. Ah, o dia eu fui para ele não ter. Ó, fulano, o que acontece? Você, ele vai fazer uma coisa para você, você não precisa. Você não precisa, cara, tudo já está pronto. A confecção dos troféus para o Carnaval de 2024 começou logo depois da Quarta-feira de Cinzas. Esse aqui já saiu do papel, está na fase de modelagem na argila. São vários processos até que ele chegue na forma que a gente conhece. Tem um que está encaminhando para a fundição, quer dizer, a parte, a minha parte da criação, da passar para a argila, para a ceia e tudo, já está tudo feito. Eu não posso mostrar nada para vocês, está tudo guardado aí, entendeu? Agora eu já estou na segunda fase, que vai virar agora e depois na terceira, que é janeiro, com fé em Deus, para a montagem. Aí a montagem, nome, placa, embala, entregar, entendeu? Para Jesus, a recompensa do trabalho de um ano inteiro chega toda quarta-feira de cinzas, quando saem as grandes campeãs do carnaval. O Band Folia de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta à uma da tarde com reportagens especiais sobre os enredos das escolas de samba. Até amanhã. Tchau, tchau.